Oi gente, eu sou a Liz e hoje um vídeo vai ser um pouco diferente, eu acho que ele não vai ter tanta edição, vai ser um pouco parecido com aquele vídeo que eu fiz sobre os talentos da Charme lá no Servi do Teste, vai ser mais uma pauta, tipo, conversar o que eu tô pensando pra minha Charme, conversar sobre o jogo, coisas que eu tô pensando sobre o canal, alguns planos futuros que eu talvez demore um pouco pra fazer, mas, enfim. O primeiro ponto que eu queria iniciar aqui com vocês, conversar, é sobre o jogo, né? Tamo aí há tanto tempo jogando esse joguinho, mas simplesmente chegou um momento que eu não tô tão animada jogando e eu tô esperando apenas uma coisa pra ver se isso realmente me anima. Ah, mas como assim? Tipo, o jogo tá cheio de conteúdo pra se fazer e tá, realmente tá, mas chega uma hora que, sei lá, fica um pouco monótono e eu acho que isso é normal. Mas o ponto é que eu sei que chegou os talentos novos, mas eu simplesmente desisti de upar tudo. Eu cansei e eu não cheguei nem perto de ter os talentos que eu queria, eu já vi que tem gente com talentos novos, aproveitou aí as semanas de 3x, mas eu não aproveitei porque eu não tô animada com o jogo. E, enfim, eu não me importo tanto com isso, mas eventualmente meio que eu vou ficar pra trás pras coisas nos conteúdos novos e, enfim, não é algo importante de fato, mas é uma coisa aí que tá acontecendo. Ah, mas por quê? Eu não gostei dos talentos do Charme? Não, eu gostei. Tipo, tem ótimos talentos, mas tem algumas porcentagens que poderiam ser melhores em uns e coisas que são tanto quanto estranhas em outros, mas eventualmente são talentos ótimos pra qualquer Charme, seja o seu estilo de jogo. Você quer saber? Não é uma coisa que eu não posso opinar tanto. Acho o build um assunto muito pessoal e meio que cada um faz a sua build e é isso. Mas, então, não tô tão animada como vocês viram, não farmei muito esse evento, tô sem ouro, tô sem nada e é isso, e tô sem os talentos. Mas, eu queria que... uma coisa, eu tô esperando por uma coisa. Cadê o mapa novo, né? Esse NPC tá aqui há tanto tempo. Quer dizer, desde quando chegou a atualização do aniversário, já tamo em outro passe e nada, né? Colega, uma tempestade terrível está nos impedindo de levantar âncora no momento. Assim que as ondas se acalmarem no final da temporada de verão, a bela cidade de Ersahil abrirá suas portas. Enfim, tamo aí esperando. O que eu espero desse mapa, velho? E vai ser difícil, provavelmente, porque em tese, em teoria, é pra ser continuação do mapa... é um mapa 5. Tipo, você terminou o mapa 4, aí você vai vir pra cá e ir pro mapa 5, por exemplo. E tudo que a gente meio que já sabe é que vai ser um mapa de deserto e vai ser o mapa dos nossos queridinhos ou não sei, odiados, só aqui de Nadi Sarge. A liga sem correntes, né? E por que odiados é porque você meio que perde ouro em um momento. Eu não vou entrar em detalhes, é uma quest chatinha aí. Isso me leva a pensar, será que isso aqui vai ser realmente indie game? Eu não sei. Eu creio que sim. Mas então, o que eu tô esperando é que esse mapa me anime, sei lá, tenha coisas novas, umas dinâmicas melhores, alguma forma um pouco mais divertida de jogar em grupo e não seja só um mapa difícil, que só a galera fodona vai fazer as coisas e aí vai ter gente querendo solar tudo e isso é normal eventualmente, enfim. Uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês é que, enfim, eu tô jogando sozinha e, porra, tá foda jogar sozinha esse jogo. Tipo, tá bem desanimado. Eu não tô mais indo no dungeon. A única coisa que eu entro pra fazer, às vezes, é PVP e, tipo, eu parei, na verdade. Desde o último vídeo eu não tô indo mais nada, no vídeo de PVP, no caso, aquele que eu comprei, o Anel Grandeza, não tô indo mais. E, poxa, tá meio chato, vamos dizer assim. Bom, é isso. Eu não tô fazendo tanto vídeo de WS, tô só, na real, nem jogando mais eu tô, né, tô até sem guilda. Mas, enfim, espero que o mapa novo me anime um pouco. Mas, falando um pouco da charme, né, que chegou os talentos e, sei lá, eu jogo com essa classe e eu não comentei nada, além daquele meu vídeo. Cara, eu não sei o que pensar muito. Eu já vi algumas pessoas com esses talentos daqui, o Crer da Obscuridade. Já vi uma galera com o talento dos doguinho, a invasão de enxame. Até agora, eu creio que ninguém vai vir por essa daqui ou você é a única doida que vai vir pelo Trino. Ou não, eu acho que charmes de cajado suporte vão vir por esse lado. Ainda mais que, enfim, tem uns buffzinhos meio PVP aqui. Eu, em real, acho que vou ficar focada um pouco mais no PVP com essa minha charme, talvez. Né? Talvez. E até talvez eu, já dando um spoiler que não é tão spoiler assim, talvez eu vire mágica, quem sabe. Né? No PVP, no caso. Mas eu ainda gosto muito dela híbrida no PVP, porque eu faço uma build meio que tanque, tipo, com cura e stun. Eu não foco tanto no dano na arena, então, tipo, eu tento dar o máximo de suporte e meio que imobilizar o pessoal. E aí, meio que, fazendo isso mágica, talvez seja um pouco melhor, né? Mais cura, enfim. Bom, me falando agora sobre o canal. Eu sei, eu venho falando isso várias vezes, que eu vou trazer vídeos de outros jogos, que eu vou trazer vídeos, sei lá, de Terraria, Star The Valley, Brawl Stars. Jogos, assim, mobile, que tem versão mobile, porque é a única forma que eu consigo jogar mesmo. Porque eu vivo falando isso e até agora nada, né? Mas eu tô vendo umas coisas e, provavelmente, eu meio que deu uma parada nos vídeos de Wasp um tempinho. Na real, frequência inexistente nesse canal. Talvez dê uma diminuída de só WS, só WS, só WS. Mas, ainda assim, WS. Porque meio que eu comecei com isso e eu acho que a maioria... Enfim, eu gostaria de saber se vocês... Sei lá, vídeo de Terraria, por exemplo. Eu gosto bastante desse jogo. Minecraft. Até outros jogos mobile que vocês tiverem sugestões. Eu já recebi algumas sugestões, né? Naquela live que eu fiz um tempinho atrás. Mas eu acabei esquecendo de dar uma olhada. Mas, enfim. Tem outros jogos que eu gostaria de trazer aqui pro canal. Mas é isso. Um vídeo um pouquinho mais falação sobre o que eu tô pensando. Eu espero de verdade que o mapa novo chegue logo e que nos dê um ânimo, né? Ou qualquer coisa. Caso me dê um ânimo. Não sei quanto a vocês estão gostando de jogar depois dessa atualização que teve. Mas é isso. Um vídeo mais falatório. Me desculpa a pouca edição que ele teve. Eu vejo vocês numa próxima. E mudanças estão vindo pro canal. Um beijo. Um queijo. E tchau. 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 E tchau.